A saia lápis também é super indicada para a garota de tipo físico ampulheta. Lembrando sempre do cos alto. Gente, já vou fazer um parêntese aqui, né? Que o melhor amigo da garota ampulheta é sem dúvida nenhuma o cos alto. Evitar o cos baixo é bem legal, é bem bacana para o seu tipo físico. Porque, inclusive, algumas meninas acreditam ter o corpo triângulo, né? Que é o corpo pera, que é o meu tipo físico. Que possui ombros mais estreitos e quadril mais largo. Porque usam a modelagem de cos baixo. Quando a gente coloca uma linha na região do quadril, a gente acaba aumentando, chamando o olhar do espectador para as extremidades. E ampliando essa região do quadril. Então, se essa não é a sua intenção, coloca um cos alto. Porque você vai destacar e vai chamar a atenção para a parte mais estreita do seu tronco. E vai conseguir manter o equilíbrio visual. Ah, e lembrando também, né? Quando a gente fala de cos alto, é muito legal, no caso da garota ampulheta, usar a blusa por dentro. Para ajudar a marcar, definir a sua cintura e garantir essa proporção visual. E também os crópedes. Também são muito indicados para a menina de corpo ampulheta. Porque também vai mostrar ali o cos da sua calça, da sua saia e até mesmo dos seus shorts. E, de quebra, ainda alongar a sua silhueta. Porque à medida que a gente faz essa marcação de cintura aqui, onde realmente, de fato, é a cintura ali. Dois dedinhos acima do umbigo. Ou aqui, logo abaixo, né? Das costelas. Você consegue aumentar a linha de pernas. Então, isso é muito bacana para você. Então, saia lápis também, vai valorizar o seu quadril e vai marcar e definir a sua cintura se ela for no cos alto. Certo? Uma outra modelagem que também não é tão indicada para os outros tipos físicos, mas no caso da garota ampulheta, está super liberado, principalmente se for no cos alto, é a calça skinny. Porque, como você já tem essa proporção natural, não tem problema a calça ser um pouco mais ajustada e afunilada aqui na parte de baixo. Porque o seu quadril, ele já tem, possui um equilíbrio visual com o seu ombro. Para as meninas de cor pompulheta, os blazers também mais acinturados e até um pouco mais curtinhos estão liberados. Todas as terceiras peças também mais curtas, não tem problema. Porque como o seu ombro e o seu quadril são proporcionais, Você pode usar essas terceiras peças um pouco mais curtas, que vão ajudar a definir e a marcar a sua cintura. Mas é claro que os cortes também mais alongados não tem problema nenhum, principalmente se você busca o alongamento visual. Mas se você quer uma definição de cintura, no seu caso, as terceiras peças mais curtas vão te ajudar e vão valorizar muito a sua silhueta. E no caso das meninas ampulhetas, cores, estampas estão liberadas. Mas sempre lembrando de também buscar esse equilíbrio visual. Porque como você possui a silhueta naturalmente proporcional, Se você usar uma estampa que amplia muito na parte de cima e usar uma peça muito escura que diminua a parte de baixo, Então, o bacana é buscar sempre um contraste baixo de cores, Ou uma estampa que pegue toda a sua silhueta, ou até mesmo que você use uma estampa que amplia com uma cor também que amplia. Lembrando sempre de marcar e definir a sua cintura, Assim você vai garantir que você não perde essa sua proporção natural. E para as meninas ampulhetas, o bacana mesmo, assim, é só evitar modelagens de cores muito baixos, né? Que pode destacar e evidenciar muito o seu quadril. Fazer também essas combinações de uma estampa que aumenta muito ou muito volume em uma determinada região, Porque isso pode fazer você perder a sua proporção natural. Mas, também lembrar que modelagens muito amplas não vão valorizar a sua silhueta, tá? Independente do seu peso, é sempre bacana você buscar uma marcação de cintura. Porque um vestido, uma peça muito ampla, pode fazer a sua silhueta parecer maior do que realmente é. Então, fica a dica!